O Tesouro de Manuel António Pina Contavam-lhes que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro e que alguém lhe o roubara, e que era um tesouro tão grande e tão valioso que, sem ele, não podiam ser felizes. — Um tesouro? — perguntavam os visitantes, muito surpreendidos. — Sim, um tesouro. A liberdade. — A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque, nas suas terras, a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse, desde que não fizesse mal a ninguém, e isso era tão normal que as pessoas nem davam pela liberdade. — Eram livres do mesmo modo que respiravam, e ninguém dá conta de que respira. Respira e pronto. — Sim, a liberdade é como o ar que respiramos — diziam-lhe os seus novos amigos tristemente. — Só quando nos falta, e sufocamos cheios de aflição, é que descobrimos que, sem ele, não podíamos viver. — Hum, e como é que pode alguém viver sem liberdade? — Como é possível? — Havia polícias por toda a parte. Não os polícias bons que orientam o trânsito e prendem os ladrões, mas polícias para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Um dia, no país das pessoas tristes, as pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar, finalmente, o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu, avorçadamente, para a rua e acompanhou os soldados, cantando e gritando, — Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os corações exultaram de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e cravos vermelhos. Os soldados puseram cravos vermelhos nas suas pingardas.